Atenção usuárias de droga DJ Isaac Lucas De Itajaí, Santa Catarina Amiga da Beatriz Tá dando pro bonde todo Cê é louco, cê é doido Tá ligado a Bruninha Tá dando pro bonde todo Essa mina é bom piranha Essa mina é bom piranha Pega o passo, pega o passo Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Mas essa é a Didi Da rejeição da mulher O DJ no pitbox que tu se detona O DJ soltando o forte que tu se detona Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Pega o pato, pega o pato 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 AJ, Isaac Lucas Bota na boca e balança, pega o lança, pega o lança Bota na boca e balança, pega o lança, pega o lança Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Ai DJ, toca a pescusão, ouvir Eita, a metralha do bar Eita, o menino da dor Eita, relo a metralha Falo, 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 falo Falo, 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 falo Pensa, 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 p enterro DJ Isaac Lucas DJ Isaac Lucas DJ Isaac Lucas